Agora o seu bairro na TV é aqui na Zona Sul. Confira as melhores ofertas nestes bairros que tem uma grande variedade no comércio. E o Vale Shop está aqui na padaria e confeitaria Duplo Sabor. Aqui você vai encontrar doces e salgados. Além, é claro, daquele delicioso pão francês, pães artesanais, massas caseiras e muito mais. Anote aí o endereço. Fica aqui na Avenida Andromeda, número 1209, no Jardim Satélite, em São José dos Campos. O telefone é o 41412367. Duplo Sabor, um duplo conceito em padaria. A reforma e construção é aqui no Depósito de Jovalho. Por quê, Jefferson? Aqui os preços são imbatíveis e ainda cobrindo o preço da concorrência. E o melhor é a forma de pagamento, não é? Se você não tem o cartão da loja, vem fazer. Parcelamos até 24 vezes e aceitamos todos os tipos de cartões. Telefone e endereço na sua tela. Depósito de Jovalho. Realize seu sonho aqui. São José acaba de receber a Vistory, que é a segurança, a garantia, não é, Juliana? Isso aí, Julinho. Garantia para quem compra, credibilidade para quem vende e segurança para quem possui. Atendimento diferenciado. Eu tenho certeza que você vai gostar. O endereço aqui é Avenida Bacabal. 220. Em frente ao pavilhão é Vistory. Vistory é veicular. Na sua tela, uma maneira muito mais prática e divertida de jogar o seu game aonde você estiver, não é, Gui? Exatamente. Com esse controle você pode jogar os seus jogos favoritos, como futebol, corrida e de tiro. E olha, a praticidade está aqui. Você adapta seu celular e sai jogando. Exatamente. Em qualquer lugar que você estiver. Eu tenho certeza que você vai gostar. E se você é amante de games, essa loja é a ideal. Porque tem tudo, qualquer tipo de acessório, os melhores preços de São José Santos. Galeria do celular, fica onde? Avenida Drôme da 1740. Telefone, Gui? 3934-8709. Vem conferida, tenho certeza que você vai gostar. Promoção de para-brisa imperdível aqui na Estilo Auto Vitrais. Tem promoção também na higienização. E os melhores preços em fitos elétricos, faróis, lanternas, isofilme, travas elétricas, alarmes e muito mais. E nas compras acima de R$ 200, você ganha um almoço executivo aqui na Estilo Grill. Não perca mais tempo em Estilo Auto Vitrais. E você que é empresário da Zona Sul, invista no que é visto. Anuncie no Vale Shop TV através do telefone 32090267. Anuncie no Vale Shop TV através da Zona Sul, invista no Vale Shop TV através da Zona Sul, invista no Vale Shop TV através da Zona Sul. E aí